Praticando inglês com música do Tempo do Ronca Aproveitando a dica da amiga Nola Vamos com I Will Survive Vocês vão ver que tem várias coisinhas legais no retorno da música pra gente aprender E se você tem uma música do Tempo do Ronca que você adora, deixe aí nos comentários pra gente fazer um vídeo com ela Aproveita, se inscreve no canal dá seu like, if you like it e convida os amigos Eu sou o professor Vênus Umbritz, aqui de Salvador pra Bahia toda aprendendo inglês Bahia e o resto do Brasil também, claro Everybody is welcome Isso aí traduzindo pro bom português quer dizer o seguinte Dê meia volta e se pique Vambora? Vá meu irmão, vaza! Então ela disse aí Go on now go Walk out the door Just turn around Cause you are not welcome anymore Fiquem atentos naqueles detalhezinhos de como uma palavra vai se unir na outra Então no caso aí, go on termina com o som do N mas a próxima palavra é now Aí já liga, go on now go No caso de walk out liga porque termina com a consoante e liga com a vogal a out walk out e no caso do walk out the door finalzinho aí de out que é o som do T do T tá próximo do ponto de articulação da palavra the Então vai ficar walk out the door Desliza a língua e já fala outra palavra Go on now go Walk out the door Just turn around now Cause you are not welcome anymore Vamos tentar cantar com ela depois eu volto pra gente ver algumas palavrinhas aí Go on Na música você pode traduzir algo tipo Bora Bora Aquele um bora que você pra dar uma chamada na pessoa Ou então pra incentivá-la Bora, beba aí, beba aí Poderia dizer por exemplo Go on, drink it Ou então você tá conversando com o seu amigo e fala bora, liga aí pra menina Go on, call her Tem outros sentidos? Vamos ver De maneira geral, go on você pode associar a continuar Tem uma música famosa do Queen que ele diz assim Como é que eu posso prosseguir? Como é que eu posso continuar? How can I go on? E claro, tem a frase clássica O show deve continuar The show must go on I guess the show must go on I guess the show must go on I guess the show must go on 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 E aí vocês podem lembrar também da Celine Dion Meu coração vai prosseguir Jack já foi Mas my heart will go on Os verbos go on, walk out, turn around É o que na língua a gente chama de phrasal verbs Aí no caso, por exemplo, walk out Podia pensar andar para fora Claro, você vai traduzir como sair No caso do turn around Turn quer dizer curva, girar E o around quer dizer volta Então turn around é algo tipo de meia volta mesmo Mas há muitos casos de phrasal verbs que o sentido do verbo com a preposição é totalmente diferente do verbo solto Vamos seguir Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye Repete aí Weren't you the one Não foi você que tentou me lascar aí dizendo adeus? Traduzindo aí mais ao pé da letra seria Weren't you the one que tentou me machucar, me magoar, dizendo goodbye, dizendo tchau Bom, aí nessa frase Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye Tem a palavra who Interessante a gente perceber essa palavra que é o seguinte A gente geralmente traduz who como quem Mas percebam aí que na frase a melhor tradução é que Então é muito comum usar a palavra who como pronome nativo Que Por exemplo, conclua a frase aí como vocês quiserem Um amigo de verdade é alguém que Esse que é who A real friend is someone who Aí você completa essa frase Deixa aí nos comentários E a gente vai conversando um pouquinho sobre real friends O que é um amigo de verdade Do you think I crumble? Do you think I lay down and die? Repete Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Você acha que eu ia me despedaçar toda? Ficar em pedaços? Me esmigalhar? Você acha que eu ia deitar e morrer? Eu não, meu irmão Comigo não, Jaburu A palavra crumble Que aparece aí, né? I'd crumble A crumble é muito comum Às vezes você usar pra falar de biscoito, pão Quando tá esmigalhado em pedaços, tá ok? E lay down, mais um phrasal verb Quer dizer deitar Vamos falar um pouquinho desse apóstrofo d Que aparece aí I'd crumble Esse apóstrofo d É o would Would Aí no caso tá reduzido Você poderia dizer I would crumble I would lay down Você pode dizer I'd crumble I'd lay down Sempre que você colocar o would Antes do verbo É como no português você adicionasse no verbo No finalzinho Ia Por exemplo, o verbo gostar Like Como é que seria gostaria? Would Like O verbo ir Go Como é que seria? Iria Would Go O verbo ser Be Como é que seria? Seria Would Be O verbo fazer Do Como é que seria? Faria Would Do Aprendeu? Então por exemplo Eu estudo I study Eu estudaria I would Study Eu faço I do Eu faria I would Do Ela corre She runs Ela correria She would run Ok? Vamos seguir Aí ela falou Eu mesmo não meu irmão Eu vou é sobreviver Oh no Not I Então Not I Not I I will survive Repete Oh no Not I I will survive Oh no Not I I will survive Oh As long as I know how to love I know I feel like I will stay alive As long as I know how to love I know I will stay alive Oh as long as I know how to love I know I feel alive Enquanto eu souber amar Eu vou permanecer viva É a força do amor Fazendo você passar por uns bocados mais Resistindo e seguindo em frente Gone As long as Você pode traduzir como Enquanto Desde que Com tanto Tem uma música bem antiga do Backstreet Boys As long as you love me Who you are Where you're from Don't care what you did As long as you love me Aí ele tá dizendo Com tanto que você me ame Tá tudo bem Eu aceito qualquer coisa As long as you love me Tem outros sentidos possíveis pra as long as Por exemplo You can stay here as long as you like it Então você pode ficar aqui o tempo que você quiser As long as you like it Ou você pode ficar aqui pelo tempo que quiser Tem também a expressão as long as possible Que você pode traduzir como o maior tempo possível Quanto tempo você vai passar lá? As long as possible O maior tempo que eu puder eu vou ficar lá Ok? Vamos seguir pro finalzinho aí do refrão Repete I've got all my life to live Eu tenho minha vida toda pra viver I've got all my life to live Bota devagarzinho aí pra você pegar o tempo I've got all my life to live E ela continua And I've got all my love to give And I'll survive I will survive Vamos tentar aqui falar mais uma vez Como se estivesse cantando Depois a gente canta pra valer Essa parte finalzinha é I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive Hey hey I've got all my life to live I've got all my love to give And I'll survive I will survive I've got é semelhante a I have Eu tenho Tá ok? I've got Ou I have Ah, eu tenho uma casa I've got a house I have a house Eu tenho um lápis I have a pencil Ou você pode dizer I've got a pencil Se for ela ou ele She has got E se você estiver começando seus estudos aí com o inglês Esse will I will survive Will Sempre antes do verbo Quer dizer que o verbo tá no futuro Tá bom? Tem outras formas de falar do futuro Mas aprende aí o will Que é mais fácil Depois que você dominar essa forma Você vai aprendendo as outras Ah, então I will survive Eu sobreviverei Ou eu vou sobreviver Basta colocar o will Antes do verbo Como é que você diria, por exemplo Eu vou estudar Ou eu estudarei Verbo Study Pega o will Bota antes do verbo I will study Ah, vou jogar Qual o verbo jogar? Play Eu jogarei Ou eu vou jogar Bota o will Antes do play I will play E por aí vai Agora nós vamos cantar Como é cantar? Same Bota o will Antes do verbo We Will Sang Let's do it One now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye Do you think I crumbled? Do you think I lay down and die? Oh no, not I I will survive Oh, as long as I know how to love I can go out tonight I've got all my life to live I've got all my love to give I'll survive I will survive Hey, hey Espero que vocês tenham sobrevivido a essa cantoria Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo